Mariana Silva, por favor, cinco minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aos Srs. Secretários de Estado, Srs. Coordenadores, a disponibilidade e as exposições que fizeram. Segundo a literatura oficial, a figura do Coordenador Regional, que surgiu ao Obrigo de Estado de Emergência, tem como missão a Coordenação Regional de Combate à Pandemia causada pela Covid-19, a coordenação com todos os organismos estatais, com as estruturas da Administração Central, com as autarquias locais no Plano Regional. A figura-se da maior importância para facilitar o diálogo com os serviços disparos como os da Saúde, da Segurança Social, da Educação e de apoio às empresas ou mesmo na articulação com as Forças Armadas, até porque após um ano de pandemia, é já claro que a infecção da Covid-19 causa prejuízos muito distintos nas diferentes regiões. Onde há maior desertificação, os números de pessoas infectadas são menores e nas regiões onde há mais industrialização ou atividades que nunca confinaram, os números disparam, como vimos nos últimos meses de 2020. Nas regiões mais envelhecidas, o risco de morte, particularmente em setores institucionalizados, é muito significativo. Ou seja, o que sabemos é que as medidas das regiões para o combate à pandemia deverão ser diferenciadas e por isso precisam de um plano ou de vários planos que sejam adaptados a essas realidades. Perguntamos, portanto, se os municípios das regiões onde os números foram mais elevados, como a região norte ou a região de Lisboa e Valdotejo, não reclamam uma outra linha de trabalho que será a de avançarmos para reconhecer os níveis de imunização da população. É que esta parece ser uma questão central para que se possam avançar como medidas de desconfinamento essenciais para a minimização dos impactos sociais, dos impactos económicos e até da saúde mental que sabemos que a pandemia trará. Sabemos que o plano de testar o máximo de pessoas possíveis, tantas vezes anunciado, mesmo que ainda não se dê pela sua concretização, implicará uma resposta mais rápida no isolamento dos possíveis infectados e na prevenção da contaminação. Mas não seria essencial que, para além de percebermos o número de pessoas infectadas, pudéssemos avançar para um outro patamar e, dessa forma, ser possível reunir mais informação para ajudar ao desconfinamento e ao regresso à normalidade, relativamente às estruturas de saúde pública. Que dificuldades são apresentadas pelos municípios, sabendo-se que o número de profissionais de saúde pública e, designadamente, de médicos é inferior aos ratios para uma situação normal, quanto mais para uma situação excepcional como a de epidemia. Para o acompanhamento dos casos ativos, para o acompanhamento mais direto às empresas e lares onde surgem os surtos e, naturalmente, para o trabalho regular que não desapareceu de uma hora para a outra e que é preciso dar resposta. Que dificuldades são reportadas pelos municípios no que diz respeito à fiscalização que deveria estar a ser mais eficiente por parte da ACT para se certificarem se as regras de segurança e higienização estão a ser cumpridas nos locais de trabalho. Os verdes consideram que esta é uma questão central à ameaça de empresas onde os trabalhadores se encontram oito horas seguidas em espaços confinados e com grande potencial de propagação. Por vezes, alterações simples poderão garantir sérias melhorias. A ACT tem os meios para essa intervenção ou têm sentido algumas dificuldades nas áreas onde estão da vossa responsabilidade. Para os verdes, é uma preocupação também a realidade que se vive nos transportes públicos e dizemos desde o início que deveriam ser reforçados, não só agora no momento de desconfinamento, mas durante todo este período epidémico, com a perspetiva de que isso ganhe raízes para o futuro. Sabemos que nos grandes centros urbanos esta é uma dificuldade acrescida. Qual a articulação que está a ser feita com as autoridades locais de transportes com esse objetivo. Mas a questão dos transportes públicos também se coloca nas regiões do interior. Não é uma dificuldade só dos grandes centros. Nos grandes centros é porque as pessoas andam acumuladas, no interior é porque as pessoas não têm sequer acesso ao transporte público que impede o exercício não só do direito à mobilidade, como impede o exercício de outros direitos, como o direito ao acesso à saúde, à educação, entre outros. Nos relatórios sobre a aplicação da declaração do estado de emergência, encontramos sempre referência aos transportes públicos apenas na região de Lisboa e Valdotejo. Por isso, a questão que colocamos é se os senhores coordenadores regionais têm feito sentido junto do Governo outro tipo de dificuldades nas outras regiões. As equipas de apoio ao domicílio, agora entrando em questões mais específicas que nos foram transmitidas, é que as equipas de apoio ao domicílio não estão a ser vacinadas, o que pode trazer uma dificuldade acrescida, visto que lidam com pessoas mais vulneráveis à doença, como os idosos. Que indicações estão a ser dadas, particularmente em regiões muito envelhecidas, em que estas equipas trabalham mais afincadamente. O agrupamento dos centros de saúde da Rábida tem um número elevado de casos ativos e este número de casos ativos pode não ser o correto, porque não tem médicos de família que passem as altas às pessoas que já passaram o tempo de quarentena e, por isso, que soluções é que os senhores coordenadores regionais têm para ultrapassar estas dificuldades que se sente neste agrupamento, mas que provavelmente se sente noutros agrupamentos do país. A falta de médicos de saúde, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que é transversal a todo o território. E, por último, os municípios estão a responder a diversos inquéritos sobre os gastos que tiveram com a pandemia, com a Covid-19, mas o financiamento ainda não chegou. Está previsto este financiamento e para quando? Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava, então, para o período de...